Sejam muito bem-vindos a mais um fascículo Eu tenho visto alguns vídeos, vi uns dois ou três vídeos de motovloggers portugueses A queixarem-se, não era bem a queixarem-se, mas a falar da realidade Que são os ensaios de motos em Portugal e as condições que os concessionários impõem a quem vai ensaiar as motos Eu acho que estamos num tempo de mudança As marcas, muitas delas só agora é que começam a perceber a importância que tem o Youtube a nível de publicidade E aí as coisas, eu acho que as coisas estão a mudar Mas vão mudando lentamente E eu acho que a maior condicionante para Portugal é o nosso mercado ser pequeno O nosso mercado é muito pequeno E depois as marcas E quando falo das marcas, não falo dos concessionários Falo das marcas mesmo Ah não apostam cá Da mesma forma Que apostam em outros mercados Onde se vem mais do que aqui E depois É mais fácil às marcas Entregar em motos a jornalistas e a imprensa Embora a imprensa, principalmente a imprensa escrita Em papel esteja Em decadência, na minha opinião Já ninguém lê revistas Do que Do que alguns motobloggers Que eles não conhecem de lado nenhum Porque os jornalistas Têm uma carteira profissional Têm um código de conduta E é mais fácil entregar motos a eles Do que a pessoas que não conhecem Que não sabemos quem são Não é? Eu compreendo Que Que as marcas se sintam mais confortáveis A fazer isso E eles com o tempo Vão percebendo E eu acho que As marcas As grandes marcas de motos Já perceberam Da importância do pessoal Dos 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 motobloggers O problema É mesmo O nosso mercado Ser Ser muito pequeno Os nossos motobloggers Pá Não têm Assim Tanta 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 visibilidade Que 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 façam com que As marcas Apostem Apostem Neles Eu Estou Eu sigo o motoblogger espanhol Que é o Marresinmoto Que é um gajo Que nem faz reviews Mas Tem um milhão E tal De subscritores E Mesmo sem fazer reviews Ainda aqui há tempos A Ducati O convidou Para ir A Itália Salvo erro Fazer Fazer um Ensaiar Umas motas novas Em Portugal Os motobloggers maiores Têm aqui 40 50 mil subscritores Pá Não 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 é Algo Muito atrativo Para Para as grandes marcas E Depois Os nossos motobloggers O que é que fazem Pedem Pedem motas Para ensaiar Aos concessionários E A publicidade Que eles fazem Que fazem Que eu sei que fazem Eu próprio Que este canal É pequeníssimo Não é Já Já Recebi mensagens De duas ou três pessoas A dizer Que o facto de eu andar Com esta moto E de falar desta moto E de Algumas mensagens privadas Que trocámos Que influenciaram A Compra Agora Imagino Que Que Motobloggers maiores Que se dedicam Aos ensaios Que Que ainda influenciem mais E tenham mais pessoas A A tirar dúvidas Mas Mas Os Motobloggers O que é que fazem Pedem as motas Aos 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 concessionários E a publicidade Que eles fazem Para os concessionários Na minha opinião É Muito Relativa Porque Eles fazem publicidade É a marca Não é o concessionário Percebem? Eu vou aqui A um concessionário No Porto E peço uma moto Para ensaiar Eu vou dar Eu vou dar uma volta com aquilo Faço um vídeo E imaginem que influencio Vinte pessoas A comprar aquela mota Em Portugal inteiro Daquelas vinte pessoas Quantas é que vão comprar A mota Aqui no concessionário Que me emprestou a mota? Pois é Portanto Os concessionários Também Não estão muito Disponíveis Para apostar Numa Numa Publicidade Que eles não vão Retirar tudo O partido dela Quem vai tirar O partido É a marca-mãe Por isso O importador nacional É que devia Apostar A postar Em ceder motas Para que os motovloggers Ou para o pessoal do Youtube Poder Poder experimentar Além disso Há que Há que selecionar Quem é Quem é que vai ter acesso As motas Porque Se não Qualquer um Mete Uma Cámara No capacete E diz que é motovlogger E vai E sai a motas As coisas As coisas Acho que não devem funcionar Assim Ou seja Eu acho que as coisas Até devem funcionar Por convite As marcas Se estão Vocacionadas Ou com abertura Para ceder motas A motovloggers Devem selecionar Os que Os que acham Que lhes são Convenientes Tanto pelo nível De conteúdo Ou pelo Como fazem o conteúdo Nível de subscrições De visualizações Analisar os canais Que lhes interessam E depois Convidar esse Convidá-los Para Para fazer Os vídeos Provavelmente Quando as coisas Chegarem a esse Ponto As marcas Vão começar A impor condições Como fazem Atualmente Aos jornalistas E vão começar A condicionar A opinião Dos 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 Motovloggers Pode começar A haver Patrocínios Contratos Não estou a dizer Que todas as marcas Vão fazer isso Mas Provavelmente Isso vai acontecer Mais tarde Ou mais cedo Vai acontecer E vai se perder Vai se perder Um bocado De imparcialidade Que há Agora Não há Não há situações Perfeitas E eu compreendo Eu estou à vontade Para falar do assunto Que eu não faço Nem nunca Irei fazer Ensaios de motos É um tipo de conteúdo Que não me atrai Que eu acho Que eu acho que até Nem tenho jeito Não tenho feitio Para andar a Pedir motos Nos concessionários Não tenho Não tenho Não tenho vocação para isso Não gosto Não quero Por isso Acho que estou à vontade Para falar do assunto E é um bocado Como eu vos digo É A casa-mãe O importador nacional É que tem que Na minha opinião Que começar a mudar E a mudar de políticas E a ver que Que Youtube É um É uma ferramenta De publicidade Muito grande E eu sei que já Há uma outra marca Que vai fazendo isso E começar a mudar As formas De publicitar a marca Mas é como digo É uma altura De mudança É O Youtube Também é algo Relativamente Novo Ou seja Esta exposição Que o Youtube Consegue É uma coisa Relativamente Nova E as pessoas Todas estão Estão-se a adaptar Tanto os Os bloggers Como as marcas Está-se tudo A adaptar um bocado A essa realidade Mas é que Como eu vos digo Não acho que sejam Que tenham que ser Os concessionários Pá Se o quiserem fazer Tudo bem Não é? É sempre publicidade Para os produtos Que vendem E para a casa Para a firma Para a firma Para o concessionário E assim Não é? Mas É que Eu vos digo também O vídeo vai ser visto Por todo o país E se calhar Uma parte Uma parte Muito ínfima Das pessoas Que vão comprar A moto Por causa Daquele vídeo É que vão comprar Lá no stand Que forneceu a moto Ao Ao motoblogger Por isso Eu compreendo Os dois lados Não é? Não será uma publicidade Muito atrativa Para os concessionários Será uma publicidade Atrativa Para os importadores Nacionais Porque eles É que tiram O partido Todo da publicidade Porque quer Seja a moto Vendida No Porto E Lisboa No Algarve O importador Nacional É que É que as vende Não é? Resumindo E concluindo Isto está tudo em mudança O pessoal Está-se todo A adaptar Um bocado Às novas realidades E de futuro Logo se verá Eu acho Que as marcas Vão começar A apostar No Youtube Porque Já perceberam Que Que É por publicidade Fácil E barata Em contrapartida Se calhar Vai-se perder Um bocado Da imparcialidade Que há agora Nos ensaios Feitos por Bloggers Independentes Espero que tenham gostado Do vídeo Fiquem bem Divirtam-se E até ao próximo Fasciclo Tchau 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 Tchau